Gente sempre aqui com este lixo em cima. Agora as ervas vão crescer, espero que eles voltem a bicurtarem, porque senão tenho que reclamar outra vez. O Apiadeiro de São José foi palco de um protesto cantado em fevereiro de 2013. A maior parte do seu trajeto, não há carris, nem há projeto. Canção satírica de Tuna Meliches, um grupo de amigos que usa como pretexto a música e a arte para conviver, divertir e de vez em quando apoiar a defesa de algumas causas, neste caso o Metro Mondego. Não há dinheiro, só há sirene, foi para o buraco do bebê. Próxima estação, Aemínio.